Girando aqui no telão já agora a repórter Thaís Mantuani, ela que está ao vivo direto do Polo Covid-19, a UPA da 13 de maio. Thaís, ótima tarde pra você, qual que é a movimentação aí nesta quinta-feira? Oi André, boa tarde pra você, pra todos que assistem ao Jornal da Clube. Olha só, dá pra ser um pouco otimista quando a gente vem aqui pra frente do Polo Covid, a UPA da 13 de maio e não encontra nenhuma fila. Não vê pacientes aguardando por atendimento. Esse é o mesmo cenário que foi registrado ontem. O Tiago Santana vai mostrar pra vocês que aqui na porta existe ali uma família que está aguardando por um paciente que acabou de dar a entrada, chegou a pouco tempo. Mas os profissionais de saúde continuam ali de prontidão pra fazer todo o atendimento ao Ribeirão Pretano, que procura a unidade de saúde com sintomas gripais. A ocupação de leitos aqui pra cidade de Ribeirão Preto está em 92,68%. Esses são os leitos de UTI Covid. A cidade tem hoje 314 leitos de UTI. E ainda assim, existem hospitais que estão com 100% de lotação. A capacidade máxima operando, não conseguindo admitir mais nenhum paciente de UTI. Entre eles, o Hospital São Paulo, Santa Lídia e a Santa Casa. Em relação aos leitos de enfermaria, a ocupação, segundo a plataforma leitoscovid.org, é de 77%. No último boletim, divulgado pela Secretaria da Saúde, a confirmação, infelizmente, de 10 óbitos nesta semana, pessoas que não resistiram à doença. Essas 10 pessoas eram idosas e já sofriam por comorbidades. André. Obrigado, Thais Mantuani. Atualizando a situação, então, da pandemia ao vivo aqui no Jornal da Clube. Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Thais Mantuani.